Batóista, diga-me, você sabe qual foi a última refeição que o rei do rock ingeriu antes de bater as botas? Gin. Gin? É, pode ser. Ok, pode ser. Mas vamos descobrir agora. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com os seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Baleã. Para os saques você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica. Hoje a gente vai fazer... a gente fez aquele vídeo degustando a última refeição que os prisioneiros no Corredor da Morte pediram. Pediram, sim, sim. Hoje a gente vai para um lado de mortes mais naturais, porque hoje a gente vai experimentar aqui e vai ver o que pessoas famosas tiveram como sua última refeição. Ah, mortes naturais entre parentes, né? É, eu não sei qual que é a causa da morte dessa galera aí que o pessoal trouxe, mas a gente sabe que algumas talvez não tenham sido tão naturais assim, né? É, por isso eu falei, Valente, porque famosos... os casos de mortes dos famosos são... Proverdose, esse tipo de coisa assim, né? Ou até mesmo assassinato, acho que tem um caso aqui que vai ser até isso, mas enfim. Para começar, Batista, a gente vai descobrir exatamente o que eu falei, o que o rei do rock comeu em sua última refeição. Michael. Não, esse é o rei do pop. Michael Jackson. É o rei do pop. O rei do rock é o Elvis Presley. É? É. Tipo, do mundo todo? Ele é conhecido como isso. Teve até um filme que saiu agora dele, né? Saiu? Nossa, verdade. É bom esse filme? Cara, eu tô aqui. Eu queria assistir, mas eu não vi, não vi. Não vi. Alguém de casa que assistiu, é bom esse filme do Elvis? Um spoiler. Um spoiler. Pode deixar um spoiler no comentário aí. Senão ele vai morrer. Eu posso te perguntar, mas assim, não é... Assim, se você parar para analisar, fala uma história feliz. Um filme que tem um final feliz. Ah, eu achei que tem um final feliz. Agora a minha pergunta é para você. Ela é feliz porque não continua a sua história, né? Porque todas as histórias terminam onde? Onde que é isso aí? É de cena, né? Terminam no cinema. Terminam na morte. Isso é mesmo macabro. Não. Não tem como você fugir. Memento Mori. Carpe Diem. Eu tô assim, tá arrepiado. A entropia final. Lá de ser iluminado. Você, 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 você iluminado. Cara, todo mundo... Não, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai ter o seu... Fá hora da erradeira, não é? Essa é uma realidade que realmente assusta e... Eu quero pensar... Em viver primeiro do que pensar em... Não, você tem que só lembrar-se que esse é o destino final de todas as histórias. Ele agora tá esfregado na minha cara que um dia eu vou morrer. Eu também vou. Eu tô mais perto da morte que você, provavelmente, por idade. Ah, você vai, né? Então... Bom, mas é isso aí. Hoje a gente vai começar com o prato do Elvis Presley. A gente até procurou de famoso brasileiro, mas para a gente... Não tem, é verdade. Ninguém tá nem aí pra isso aí no Brasil. Ninguém tá nem aí. Nem Angola também. Vamos começar aqui. Para atuar-se, então, o Elvis Presley, na sua última refeição, comeu quatro bolas de sorvete e seis cookies. Parece saudável? Ele, aparentemente, teve um ataque cardíaco fulminante. Um infarto. Infartou. Por que que eu tô... Por quê? Por quê o quê? Próximo. Por quê? Por quê que eu tô com duas bolas daqui? A representação? Agora não. A gente tá dividindo. Ele morreu. Se for seis, por seis. Porque se você comesse seis, quatro bolas, você ia morrer também. Ele não quer sabote. Tá fazendo as contas com as bolas que eu já tenho. Vai. Será que ele fez isso, não? As contas com as bolas que ele já tem? Eu acho que ele não fez isso aqui. Ele tá me copiando. O Batista nunca comeria assim. Ele tá simplesmente me copiando. Ah, ele não comeu assim? Não sei. Ah, eu tava com o tio ao lado. Cara, não parece muito saudável. Mas é. Mas quando ele morreu, ele tava com um quadro de saúde, mas... É. Eu acho que ele deu uma abusada em substâncias aí também. É. Em boa parte da vida. Ele morreu. Dizem que ele não morreu. Ele apenas encolheu. É tipo o Michael. Dizem que o Michael vive no Ceará. Na Bahia. Agora é Bahia? É Bahia. No interior da Bahia. Você acha que ele tá morando no interior da Bahia? Não, o que você acha? Sobre a teoria do Michael? É. Eu acho que ele realmente tinha uma... 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 Arca de regeneração. Ah, que mentira. Ele foi aqui na Bahia. Você sabe que teoricamente ele tá criogenizado, né? Higênio? Criogenizado. Congelado. Congelado. Mas ele é. Eu também acho. Não, teoricamente ele tá mesmo. Ele pagava aquela criogenização, né? De nitrogênio líquido. Temos teoria de tudo. Mas essa foi a última reflexão do Elvis. Sim. Conta uma música do Elvis aí pra gente, Batista. Vai ser entrega pra mim. Ah, porque eu acho que essa música ficaria legal na voz do Elvis. É sério? É. Vamos pro próximo. Agora! Acabou de chegar a comida do John Lennon. John Lennon que foi um dos maiores cantores na época dele que... Atuou na banda dos Beatles. Caraca! É, é isso mesmo. E depois... Mas quando ele morreu já tava em carreira solo. É, quando ele morreu já tava sozinho. Já tava fazendo carreira solo. Como que ele morreu? Assassinado. Exatamente. Por um fã, inclusive. Por um fã. É, por um fã. É mesmo que você olha aí pras coisas e... Por que que um fã faria isso? Por que que tem fã teu que vai nos teus comentários te hatear? Caraca! Pensei que ele falava... Por que que tem um fã teu que vai te matar? Esse cara vai que te encontra na rua. Te dá uma porrada, assim, pelo menos. E as pessoas são loucas, Batista. Vocês tão me assustar agora. Já te bateram? Não. Olha o tamanho, Batista. De crises famosas que são perseguidas, né? Sim, por um monte. Um monte, um monte, cara. Stalker, esses caras que... Ah, eu já fui perseguido. Já foi? Já, já. Já mesmo? Já. Foi legal? Pela polícia. Tá bom. Ah, eu não precisava ir pro Brasil. Ah, eu sou um migrante. Bom, Batista. O que que tem aqui? Corned beef é um tipo de carne. Essa carne. É um enlatado. É, um enlatado. E a ideia do John Lennon era... Eu vou comer uma coisa leve. E aí, quando chega em casa, eu faço uma refeição maior. Só que... Morreu, infelizmente. Ele não chegou em casa. Não, ele é gente como a gente. Ele é gente como a gente. Comia... Bice. Hum, tá ok. Caraca. Rapaz, que mordida. Foi tudo de uma vez só. Hã? Ah, eu comi de boa. Mas ele comeu sem nenhum acompanhado. Mágua. Não é água. É. É o que você tem aí. É o que eu tenho aqui. Hum. Ele no dia da moto dele, ele tava com a esposa dele, né? Ele tava com a esposa. Qual que é o nome da esposa dele, sabe? Yoko Ono, né? Teoricamente. Teoricamente. Dizem que foi o pivô. Um dos pivôs da separação deles. Como assim? Eles brigaram entre si e um dos motivos foi, teoricamente, a Yoko Ono colocando coisas na cabeça do John Lennon. É o que os fãs do Beatles alegam um pouco, né? E, na verdade, o John Lennon é tipo, nos Beatles, nesse caso, ele é o nome mais... Ele e o Paul McCartney, né? É, o Paul McCartney também. É. É, os dois frentes, né? Quem escreveu as músicas e etc. É triste, mas... Qual seria a última refeição? Você é famoso. Cara, eu não sei que eu acho que eu vou morrer. Não? Eu posso ser que eu tenha sido essa aqui minha última refeição. Igual o John Lennon. E... E dessa coisa. Dá uma nova refeição do John Lennon. É, eu gostei. Então, isso aqui é engraçado, porque, assim, quando a gente fala dos vídeos da... Engraçado entre aspas, né? É inusitado, quer dizer. Quando a gente fala dos vídeos da prisão, as pessoas escolheram a sua última refeição. Aqui, no caso, não é nada escolhido. É coisa mais... Eu acho que mais do dia a dia. Então, é bizarro você ver, por exemplo, que o Elvis, com 42 anos, a última refeição dele foi sorvete com cookie. Não, essa do Elvis me... E o John Lennon, multimilionário, a última refeição dele foi aqui, ó. Um pão com carne enlatada. É bem incrível isso. Mas é... É, realidade. É uma coisa do que você disse. Que não necessariamente comem comida de caras. Caras, né? É. É a mesma coisa. É, mas... Bom, dá uma nota pra esse aqui. 10. E pro anterior. Anterior? É. Eu gostei. Se bem que vai pro esquete, uma comida meio não saudável em si. Prazer é boa. Eu dou 10 pros dois também. Então, contigo. Vamos pro próximo. Matuai está próximo aqui. Nós temos o que a Marilyn Monroe comeu, Monroe comeu antes de morrer. Não, eu acho que tem uma série que é a Cotia de Famoso. Eu acho que na série eu vi que antes dela morrer, tomou um chá e depois é que usou o negócio que ela usou pra ela. Ela, teoricamente, pelo que eu lembro, ela morreu de overdose de calmantes, né? Cidade de calmantes. Sim, sim. Mas o último local que ela foi presenciada, comendo, fazendo uma refeição, foi em um buffet de comida mexicana. Ah, sim. E também... Já experimentou a comida mexicana? Tem teorias que ela não morreu acidentalmente, foi morta. Tem teorias... Ah, todos os famosos é assim, né? Todos os famosos é assim. Todo mundo tem. Principalmente essas mortes meio estranhas, assim. Ainda mais que, teoricamente, ela estava meio que se envolvendo com políticos, com pessoas poderosas, né? Porque é muito bom, né? Guacamole. Isso é guacamole. Preciso experimentar aqui isso aqui. Desmenta aí, Batista. Ah, é sobremesa aqui de chocolate. Ah, sobremesa? É. Vou pegar uma... Dar uma mordida no taco aqui. E... Vai colocar o taco na boca, né? Esse taco é de quê? Caramba, ele ia acabando com o taco. É de frango. É o quê? Oio. 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 Um burrito aqui? Cara, tá bom isso aqui? Que taco bom. Ah, vai se lambuzando aí no taco, hein? Epa. Caramba, né? A misturada é muito bom. Cara, tá bom pra caramba, hein? Arra, México. Arra, México? Não sei o que você quer dizer. Iba, você quer dizer? É, feijoada. É feijão. É feijão. Mas é muito bom. Ficou a gente, você vai gostar. Não tem como não gostar, cara. Gostou? Me dá mexicano aí, é muito bom. Tá no meu top. Isso aqui, pra mim, é a nota máxima possível. Você destruiu o taco. Bagunça, bagunça. Vazou todo o cream cheese aí do taco agora. De todos os detalhes, tem. A que mais aproveitou? Até agora. Até agora é ela. Nota 12 pra esse aqui. É muito bom. Tá muito bom. Tem mais um ainda? Então vamos pro último. Bom, Batista. Última refeição de um dos maiores ícones do rock também. Jimi Hendrix. É, foi um guitarrista. Um guitarrista. Um dos maiores de guitarrista, na verdade. Eu acho que talvez o guitarrista mais quebrador de paradigmas, vamos dizer assim, que influenciou mais gente no mundo da guitarra. Da guitarra. Sim. Eu já vi alguns vídeos dele, tipo, ah, eu não entendo de guitarra, mas deu pra ver que ele realmente era... Saber que ele tá fazendo coisas diferentes, né? É, é. Tirando o impossível do instrumento. Bom, a última refeição dele, antes dele ter uma overdose e afogar-se no próprio vômito, foi um sanduíche de atum. O famoso morre de uma forma muito... Estúpida. Morreu aos 27 anos. Uma forma que você olha e sempre tem alguma droga envolvida. É difícil, né, Batista? Cara, vamos ver se isso aqui tá bom. É triste. Não tem. Espera aí. Não tá seco, hein? É só o atum. Jogaram o atum aqui. Ele comeu só pão e atum no tal dia. Talvez tivesse um molinho ali, assim, mas a gente não sabe, né? Não, mas o Júlio ia se basear na última refeição que ele foi visto pra comer. Hum. É. O pão... É, tipo, mas o pão e atum, ela tá meio assim, bem cego. Será que não tinha uma maionese, pelo menos? Será que não tinha uma maionese? Que o negócio desse? Então, depois de comer o pão com atum, depois de uma hora... Depois que a gente comeu a comida mexicana ali, assim... É, foi tipo... Água e... Que forma dura pra um ícone desses falecer, assim, como isso, com a última refeição dele, viu? Não que seja ruim. É um sujeito de atum. Mas é meio que... Você sente que ele é de gente como a gente, tipo... Ah, mas eu só falo isso porque tá comendo... Você viu que foi comendo o sanduichinho aqui? Mas é... É que ele não... Assim, você não tá esperando que vai morrer, né? Sim, também. Nós esperamos que, tipo, morresse a comer um pão com atum, que é algo que nós vamos pra casa aí, tipo... Fazer em si... É. Se você parar pra pensar que ele morreu afogado no próprio vômito e já comendo um sanduichinho de atum, talvez seja um sanduichinho que matou ele. Será que... É curioso, né? Contra o que é. É? Todas as famosas têm alguma conspiração, com... O que aconteceu foi que ele tomou muito remédio pra virgem com origem alemã, que é uma sabida potência. E mesmo... Vomitando, não acordou. Não acordou. Caramba! É isso. Cuidado. Não se automedique. É isso aí. Essa é a lição do vídeo de hoje. É, meu pai também já me disse isso. Quando eu tava doente lá e agora, ele disse, tipo... Minha mãe é médica. Mas ele disse, tipo, vai mesmo no hospital. Não... Não deixa ela te medicar só assim, sem ir no hospital em si. É, entendi. É isso aí. É, tem que ir pro hospital mesmo. Dá uma nota pro sanduíche aqui, Diatum. Meu, tá mundo seco, três. Eu vou dar um trecho também, tá seco. Caramba, é um... Pelo menos fazer um patêzinho com uma maionese ali, né? É, tipo... É o básico. Espeja água nele, depois nos dá. Ele tá muito seco. Tá muito seco. Bom, é isso aí, rapaziada. Se vocês souberem de mais famosos que tiveram a sua última refeição revelada, vocês dizerem que te prove aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários. Na verdade, eles podem comentar, tipo, algum famoso que você conhece. Comenta aqui a causa da morte e qual foi a tua função. E qual foi a tua função. Nos vamos ler nos comentários e trazer aqui no vídeo. É isso aí, rapaziada. Até amanhã. Tchau.